Pelo que fez por mim, quero viver pra ti. Tua vontade cumprir, se algo louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. E a Deus seja glória pelo que fez por mim. Tu és aquela ave que voa. Tu és o céu das estrelas. Tu és a força que me faz cantar. Que corre em meu ser, a força e o meu bem-querer. Tu és o universo, a terra e o mar. O princípio e o fim. És a razão do meu viver. Tu és a força que me faz cantar. O sangue que corre em meu ser. A força que me faz cantar. Tu és a força que me faz cantar. Tu és o universo, a terra e o mar. O princípio e o fim. O princípio e o fim. És a razão do meu viver. És a razão do meu viver. Viver. A força que me faz cantar. 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 Descípio e o mar. Porque estão cantado. Por favor! E a força que me faz cantar. Em que tents mercens. Olha, porque pensa que... A força que me faz cantar. Coat. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto